Uau! Estamos recebendo uma chamada! Será você, Dipsy? Ou você, Jinky Winky? Lala? Pô! Foi você, Jinky Winky! O que será que teremos para hoje? E muito bom dia, crianças, adolescentes, adultos, enfim, espectadores do simpático canal aqui da CF Performance. Hoje, com muito prazer, trazemos aqui da barriga do Jinky Winky, esse simpático automóvel que deu um pouco mais de trabalho do que a gente estava imaginando, não é mesmo? Mas hoje, temos fé, porque aqui, uma das coisas que você precisa ter para ser um preparador de sucesso, é fé! Afinal de contas, a gente precisa acreditar que tudo vai casar e vai sair perfeito, para que finalmente eu consiga fazer o acerto dos carros que vêm até aqui para a gente. Hoje, vamos finalizar este bug que tem um motor de Subaru turbinado, ele não é um Subaru turbo de fábrica, e a gente vai tentar extrair o máximo de potência para conseguir termos uma performance, eu acho satisfatória, deste setup. Se você ainda não conhece este projeto, por favor, considere clicar aqui em cima, e aí você vai saber um pouquinho mais do que se trata esta belezura e o que tem debaixo do capô. Bora para o vídeo! Bom, turminha, para vocês que ainda não viram o episódio anterior, este carro chegou para a gente para uma calibração, certo? E a gente já resolveu alguns problemas. O pedal do acelerador, que estava travado em até uns 20 e poucos por cento ali, já está aberto agora em uma quantidade satisfatória. Tivemos aqui também um outro grande percalço, que foram as velas. A gente tem uma grande suspeita de que as velas que estavam instaladas neste carro eram falsas. Infelizmente, é algo que a gente tem visto cada vez mais frequente do pessoal comprar as velas, tá? E acabarem sendo velas supostamente NGK de Iridium, mas são velas falsas, como vocês puderam ver ali. A gente viu uma diferença entre a vela original, que a gente sabe que é genuína, comprada lá na vela alto, e a vela que estava instalada aqui. Então, a gente pediu lá para o pessoal da Autorace fazer a remoção das outras três velas, evidentemente com muito mais calma, com tranquilidade. Bota lá o desengripante, deixa a rosca pensar ali, porque vocês já viram o problema que aconteceu quando a gente tentou soltar a vela do cilindro 1, tá? Ela estava bem torqueada ali, bem travada mesmo, na rosca ali onde vai a vela mesmo, tá? Eles substituíram, gapearam as velas agora, todas estão gapeadas em quanto? 0,6? 0,6 milímetros. É um gap considerável ali, esse carro ele roda no etanol, então é legal fechar um pouquinho mais o gap da vela. E vamos novamente agora prosseguir com a calibração. Será que vão aparecer os cavalos? A gente conseguiu 80 e poucos cavalos e ele caía a curva lá para baixo porque apagava a cilindro, né? O carro está bem frio aqui, acredito, a gente não ligou, vamos... Olha que coisa... É legal, né, isso aqui, cara? O negócio é quiles, tem start, stop, tem tudo aqui. Muito bacana. Estamos aqui com o motor em temperatura ambiente e vamos ver como é que faz para ligar um carro a álcool no frio. Tem ideia? Você já tem, porque você já fez os cursos e workshops da CF Performance, certo? Você já, inclusive, vai participar desses agora em novembro? Com certeza. Você vai estar por lá, você não perde um, né? É verdade, você gosta, né? E esse vai ser de injeção original, você está ali, ó, ó, está de olho. Depois vamos abrir o preparador, esse fela da mãe aí, ó, lá, ó. Você filma a cara dele que é para vocês não levarem lá depois, ó. Você abrir a preparadora, você está lascado, os caras não vão levar lá, você vai copiar meus mapas, ó. Vai, ó lá, a sua cara de, ó, vai, vai, essa cara de santinho. Aprendizado. É, aprendizado, é, eu sei. Você vem com HD externo aqui e vai, ó, e aprende tudo. Brincadeiras à parte, galera. É, vamos ter workshops e webinars agora já na próxima semana. Esse vídeo vai sair na semana que vem, a gente está gravando isso. Faltam dez dias para o nosso primeiro webinar. Se você tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre isso e quer saber como fazer para o seu carro álcool ligar no frio, se for carburado a gente até explica, mas executar é um pouco mais difícil, mas vamos ver. Para você que quer aprender a fazer um carro álcool ligar no frio, vamos ver se a gente está em um nível de conseguir dar aula. Vamos lá, ó. Contato feito. Estamos aqui no neutro. Ele liga aqui no botão da FT. Bateria com uma voltagem satisfatória. Três, dois, um e... Ó, vai pegar, será? Está para querer. Ligou o miserável. E está frio, hein? Primeira partida do dia. Será que se eu pisar ele dá uma falecida? Ou será que eu já consigo ligar e sair andando no etanol? Vou testar. O desafio está aí para isso. Um acerto bacana tem que fazer isso, olha lá. Eu acho que ele não vai deixar, hein? Vamos dar mais uma compensada aqui, ó. Vamos dar mais uma compensada aqui que eu acho que vai dar bom. Vamos ver se já daria para sair frio. 40 graus, hein? Está frio. Está gelado o motor ainda. Estava 35 pelo sensor, né? Não que ele esteja 35. Porque hoje está um dia geladinho. Vai dar legal. Perfeitamente, galera. Estamos aqui com o funcionamento já estável. Do nosso buguinho. Tínhamos um funcionamento estável do nosso buguinho. Vamos deixar ele segurar a marcha lenta aqui e terminar de fazer a fase de aquecimento. Porque parte da estratégia da gente conseguir fazer o carro funcionar e ligar e o motor ficar ligado no etanol quando ele está frio, envolve a gente dar um excesso de combustível considerável. E isso tem um efeito colateral que não é muito positivo, digamos assim, porque ao dar esse excesso, grande parte do combustível acaba escoando para o cárter porque ele passa pelos anéis e contamina o óleo. Então, se a gente for lá na vareta de óleo e puxar agora, vai estar um leite condensado danado. Vocês já repararam quando vocês ligam o carro de manhã e tal e aí não deixam ele esquentar que ele fica com esse aspecto do óleo? Isso porque tem álcool misturado naquele óleo. E como que a gente resolve isso aí, Fabricião? O fato da gente chegar na temperatura de funcionamento adequada do motor, significa que a gente vai fazer com que esse álcool gradativamente vá ser evaporado e vai sair pelos respiros do cabeçote. Por isso que a gente tem o CATCAN, que ele é um compartimento, um cilindrinho ali, que ele capta esse vapor de álcool que sai ali dos respiros e não joga de volta na admissão, preservando e mantendo a admissão sempre limpa, sem contaminação. Você pode ligar só para manobrar, não tem problema. Só que o lance é, ligou, quer sair do subsolo, de uma garagem, quer ir andar, não tem problema. Mas é igual eu fiz aqui, mil, dois mil RPM, troca de marcha, mil, dois mil RPM, troca de marcha e vai andando na manha. Chamou no acelerador, exigiu do motor e o óleo não chegou ainda na temperatura de evaporar o álcool, aquele óleo está totalmente fora da viscosidade dos parâmetros que ele deveria ter para funcionar e lubrificar de maneira adequada o motor. Fica a dica aí para vocês, não acelerem o carro frio, principalmente se ele for etanol. E agora, estamos fazendo um tour pela nossa infância. Agora, além dos telecâmbios, entrou o Etevaldo no rolê, novamente. Mas tá bom. Vamos iniciar as atividades. Rapaz, ele deu uma decolada ali que ele não ia parar não, hein? Fabrício. Houve melhor, hein? Melhorou. Melhorou. Mas... Toda a fia é entretenção. O que eu falei para você que a gente precisa ter para ter sucesso na nossa profissão? Adeditar. Tem que ter fé. A pressão de turbo está dando uma decolada. Isso é bom? Não. Não porque está decolando, tipo, cara, ele vem 0,5, mantém constante, constante, constante. Aí, tipo, pouco antes ali dos 5,000 RPM, os 4,5, ele fala assim, eu não quero mais andar em 0,5. E o bagulho decola assim, e aí eu tirei o pé, porque o bagulho deu 1,2 kg e ele não estava com cara de que ia baixar, não. Vamos dar uma observada na wastegate, vai? Mano, eu acho que eu tenho quase certeza do que é que está acontecendo. O que? Ah, velho. Eu tenho quase certeza, cara. Dá uma olhada aqui, Arthurzinho. Então, para vocês entenderem, galera. Essa pecinha aqui, ó, ela é a wastegate interna, tá? O que que acontece? Toda vez que essa entra pressão de turbo, essa haste abre, ela empurra isso aqui para cá, tá? E ele permite com que os gases de escapamento passem por fora do turbo. Dessa maneira, equilibrando e fazendo com que a pressão não decole, porque a turbina, ela é uma reação em cadeia. Quanto mais ar ela pressuriza para dentro do motor, mais ar sai de dentro do motor que entra no turbo e que faz ele girar. Então, sendo uma reação em cadeia, quanto mais pressão ela gera, mais pressão ela vai fazer dentro do motor, mais ar vai sair, que mais pressão vai fazer dentro do motor, enfim, vira um loop. Quem interrompe esse loop é essa portinha aqui, que permite com que os gases passem por fora da turbina e se equalize a pressão. Só que olha só o downpipe que fizeram aqui. O que que rola? Quando ele fabricou essa flange, ele não se atentou que essa portinhola aqui, normalmente fica fechada, mas ela abre. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que a portinhola, a hora que ela abre, ela está batendo aqui dentro da flange. E aí chega um ponto que ela não consegue abrir mais. E aí ela trava, ela tenta abrir e fala, abre, abre que está vindo ar aí dentro. Mas abre que está vindo muito ar. E aí ela bate ali, a hora que ela bate na flange pelo lado de dentro, daí a pressão, ela não se veda, né? Mas ela faz isso. Então, temos um problema. Dois, na verdade, porque, bom, se andar com um quilo e meio não fosse um problema pra gente, e ele é, porque esse motor aqui está com pistão, biela, está com tudo original. Mas mesmo que fosse forjado, os bicos injetores, que ainda são os bicos originais do motor aspirado, no álcool. Eles não vão conseguir suprir isso aí, cara. Eles não vão conseguir suprir isso aí, não. Então, aqui, provavelmente, a solução deste automóvel vai incluir mexer nesse downpipe. E aí ele vai ter que fazer uma... ou um espaçador. Se você olhar, eles vendem uma flange pronta pra isso. E essa flange, ela é mais deslocada, ele tem um offsetzinho ali, entendeu? Ou ele pode pegar e cortar aqui, né? E fazer um remanche ali. Já. Soldar meio que um tubo ali pra fazer um oval ali. Sim, só pra aliviar o caminho ali, né? É. Vamos soltar, só pra gente ter certeza, vamos soltar aqui esses quatro parafusos do downpipe. Pra gente... Dar uma olhada ali por dentro e matar essa dúvida. Deu encostadinha? Senti só... Quentinha. Sabe por que você não se queimou? Seu engenheiro sanitário. Pelo efeito de Leydenfrost. Conte demais. Você não sabe qual é o efeito de Leydenfrost? Não pelo nome. Não? Pega lá um copinho com água. Um momento Telecurso 2000. Bom. O escape, ele está quente. Você acha o coletorzinho aqui embaixo? Tá. Tá, não tá? Não. Então, eu tô com a luva. Ó, não consigo mais ficar tempo. E essa luva é própria pra isso. Por que que eu consigo tocar aqui no escape? Ó, e vocês conseguem ver que ele até derrete, ó. Ó. Evaporando. Por que que eu consigo encostar o meu dedinho? E eu não estou com a ponta do meu dedo queimada? Você sabe? E olha que esse escape não está na temperatura adequada pra isso. Se ele tivesse mais quente, seria melhor ainda. Sabia? A água pra fazer uma proteção do seu dedo? Exatamente. O efeito de Leydenfrost faz com que a água que está na ponta do meu dedo evapore instantaneamente ao contato com o escape e ao evaporar ele faz um colchão de ar protegendo o calor de passar pro meu dedo. Pois é, meu jovem. Sabia disso? Pois é. Você não sabia disso, né? Esse mesmo colchão de ar, por exemplo, é o que também consegue manter os surfistas quentes dentro da roupa de neoprênico. Porque a água do meio externo não entra em contato com a água que fica dentro da roupa de neoprênico. Sabia disso? Interessante. Isolamento. Não pelo efeito de Leydenfrost, evidentemente, né? Não é efeito de Leydenfrost que faz os surfistas ficarem ali quentinhos. Mas é tipo como se fosse. A marca aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, galera. Mas no meio da carbonização aqui, ó, você vê bem brilhantinho aqui, ó, onde o metal tá pegando. Então só pra vocês manjarem, aqui é o gás que sai do motor, ele gira a turbina aqui. E aqui é a portinha que eu comentei com vocês. Aqui dá pra ver que ele vai bater ali, ó. Bem aqui. Daqui ele não consegue passar. Dá pra ver até a pontinha da moeda aqui, brilhando, ó. Então a gente precisaria ter essa área aqui livre pra ela trabalhar. Então aqui dá pra ver claramente como é que funciona a wastegate, como eu comentei pra vocês, ó. Tem essa moeda aqui, que a hora que ele alivia, ó. Vocês conseguem ver bem o buraquinho ali, onde o gás que vem aqui de baixo, ele acaba saindo aqui por esse buraco, ao invés de girar o rotor do turbo e fazer com que essa reação de pressurização continue. Bom, Fabricio, trocar as velas é galho fraco, a gente consegue. Mas fazer o escapamento ali já vai ser um pouquinho mais complicado. Vamos ter que levar aí em algum profissional que faz esse tipo de serviço e pedir pra ele fazer esse ajuste ali nessa flange. Parece que tem até um... Tá até com a guia aqui. É, ele tá marcado. Então aqui a ideia vai ser ele abrir isso aqui, né, ele corta aqui e ele vai fazer esse tubo, vai soldar um pedacinho de tubo ali, bem pequenininho, né, uma área só pra ele prever esse trabalho. Por que você tá dando risada? Sei lá. Pelo som dessa cuica? Pelo som da cuica. Pelo som da cuica a gente não vai conseguir acertar esse bug hoje. Bom, de qualquer maneira vamos liberar o carro, porque ele inclusive tem que fazer uma inspeção agora nesse carro pra fazer a regularização de tudo. Novo motor e tudo mais, né. Eu não sei exatamente como é que funcionam esses passos da legalização do carro até conseguir rodar com ele tranquilamente. Vamos botar aqui e instalar tudo de volta e vamos dar uma volta, né. Afinal de contas é só não passar de 5.000 RPM, que eu acho que a gente não vai ter problemas. Mas eu acho que ele é bem divertido até as 5.000 RPM. Nossa senhora, não tem freio. Ai meu Deus do céu, Arthur do céu, velho. Que troço louco. Mano, e eu tô sendo extremamente conservador aqui. Belo dia pra não ter vindo de boné hoje, inclusive. Rapaz do céu. Olha, e o volante ele é assim, ó. Ó. Eu venho tipo um barco aqui, ó. Eu venho navegando com ele. Ele só tem freio na traseira, você tá percebendo, né. Caraca, bicho. Não tá entrando turbina ainda. Você tá entendendo? Rapaz do céu. Galera, a FT aqui no painel, ela fica bem presa, tá. Só pra vocês terem ideia. Eu só tirei a FT do painel, porque a gente tá com o cabo USB aqui por trás, tá. Rapaz do céu. Que traquitana louca isso aqui, ó, Arthur. Cara, o interessante é que ele é bem... Provavelmente um saudável inscrito do canal. Rapaz, eu vou voltar com o meu cabelo aqui... Representando exatamente o meu nível de adrenalina. É, o câmbio é de Fusca ainda. Eu tenho que me acostumar. Que loucura. Ai, 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 ai. Rapaz do céu. Imagina isso aqui, a hora que tiver acertado. Com 160 de roda. Que é o que tem que vir. O motor 2.0 da Subaru. Ele gira o original ali. 7.300, 7.500 RPM. Cara, é... É a viúva negra, cara. Isso aqui é um 911 turbo velho. Ele demora pra vir, mas a hora que vem... E aí, você agora, acostumado a andar em Lamborghinis SVJ... Não se compara. Ferraris de última geração com motores V8 biturbo. No final do dia, o que me tirou um sorriso é isso aqui. É, cara, o Gui da Vanguard que me perdoe. Mas pra mim isso aqui é exclusividade, cara. Só que tem genética. A genética, ué, tá molhado. Oi, oi, tá, nóis. Você vê que eu ia tentar parar atrás do carro ali. Não ia, eu ia parar atrás do carro. Eu ia tentar parar, mas ele não ia. Porque ele ia parar, ele não ia. Cara, todo mundo mexe com a gente andando nisso aqui, cara. Eu preciso ter um troço desse, Arthur. Não. Pelo futuro da CF, não. Teste de bug. É, exato. Ó, e se eu bem tô sentindo, a gente só tá com o freio nas rodas traseiras, quando eu piso aqui no pedal. O que significa, Arthur? O que se eu entrar rápido numa curva? E frear muito. E frear? A gente foda. Será? Deixa eu ver uma coisa aqui. É, vai funcionar. Que traque-tana louca, velho. Cara, distraciona tudo. Eu tô em treio, eu tô retardado. Dá muito mais medo que andar de um carro muito foda, velho. Porque não tem treio. Dá muito, mas lógico. Ai, meu Deus do céu. Acho que por aqui já dá, né? Acho que dá pra encerrar o vídeo. Dá pra encerrar o vídeo com um sorriso enorme no rosto. E a prova, cara... Pra mim é a prova cabal de que você não precisa ter potência, você não precisa ter grandes números pra conseguir... Cara... Pra conseguir ser feliz com o carro. Às vezes você tá querendo ter aquele carro mais forte do mundo, você quer fazer o 100 a 200 lá, que é muito legal, a gente não pode negar, mas... Cara... Pra você ter duas, quatro, sei lá, quantas rodas você quiser e queimar um petróleo, não precisa de muito pra ser feliz. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal da CF Performance. onde eu trabalho e eventualmente me divirto bastante trabalhando. E é isso. Eu sou o Ricardinho e essa também é a CF Performance. Fui! Uau! Estamos recebendo uma chamada. Será você, Gypsy? ou você, Gypsy Winky? Lala Pô! Foi você, Gypsy Winky! O que será que teremos pra hoje? O que será que vocês... É esse 109, e eu